Nossa! Comer esse monte de gordura vai te matar! Caramba! Mas esse monte de ovo não faz mal? Que dieta maluca é essa? Você come o quê? Só carne? Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nosso. E se você migrou de uma dieta tradicional para uma dieta low-carb, provavelmente já ouviu as pessoas que não estão familiarizadas com esse conceito falarem alguma dessas frases. Mas no vídeo de hoje a gente vai focar especificamente na última delas, a dieta low-carb é só carne? Com esse vídeo a gente quer abordar essa resposta sobre duas perspectivas. E a nossa intenção com esse vídeo é focar mais especificamente na última delas, ou seja, a de que low-carb teoricamente seria só carne. E para tanto a gente vai abordar esse assunto de duas formas. Tanto a gente vai mostrar que a dieta low-carb pode inclusive ser feita por vegetarianos, e a gente até já fez um texto completo sobre esse assunto, cujo link está tanto aqui na descrição do vídeo quanto no card aqui no canto da tela. E a gente vai mostrar também a variedade de alimentos, quanto mostrar que a low-carb não é só carne porque tem um monte de alimento permitido, muita variedade, e que as pessoas que têm essa impressão, elas na verdade têm uma dieta baseada em diferentes quantidades e variedades de açúcar e farinha misturados. Como é o caso de uma padaria, só tem isso lá. Então a nossa sincera resposta é… Não! Low-carb não é só carne! Na verdade, uma dieta low-carb, quando bem conduzida, quando bem seguida, ela pode ser até mais variada e ter menos carne do que uma dieta ocidental padrão. Até porque tem uma diversidade enorme de alimentos permitidos na low-carb que você pode usar para montar a low-carb do jeito que você achar melhor. E muitas vezes isso acaba até mesmo surpreendendo as pessoas, porque alguns alimentos antes tidos como vilões e proibidos na dieta de muitas delas, na verdade, depois que você entende o conceito de low-carb, esses alimentos passam a ser permitidos, como o caso do bacon, da manteiga e até mesmo do ovo, foram alimentos aí perseguidos durante muito tempo. Ou seja, é claro que por um lado vão ter alguns alimentos que vão realmente ter de ser evitados no dia a dia low-carb, mas, por outro lado, muitos alimentos acabam sendo adicionados. E é importante notar que a dieta low-carb não é só ovo, bacon e manteiga, é muito menos só carne. E se você quiser ter uma noção exata de quais alimentos podem compor a base de uma dieta low-carb, a gente deixou uma lista para você, uma lista de permitidos e proibidos para você saber exatamente o que pode ser consumido ou não. Ela está disponível no primeiro link aqui da descrição. De toda forma, agora a gente vai dar uma visão rápida de alguns alimentos que são permitidos na low-carb e você vai ver que a low-carb não é só carne. E vamos começar falando da carne. É claro, a dieta low-carb não é só carne, mas é também carne. Ela pode ter carne se você comer carne. E quando a gente fala de carne, não se resume àquela carne sem graça, sem gordura, aquele peito de frango sem pele, mas sim todos os cortes de carne, desde os mais magros até os mais gordos, aquele que for da sua preferência. Uma bela picanha com gordura está incluída também nos alimentos permitidos. Uma peça de bacon está incluída nos alimentos permitidos. E até mesmo para quem gosta, órgãos como moela e fígado. Mas é claro que você não é obrigado a comer nenhum desses alimentos porque você vai ver que o que a gente vai falar agora dos outros permitidos dá para montar uma dieta low-carb sem problemas. Até porque uma dieta low-carb pode incluir ovos de todos os animais e feitos de todas as maneiras, queijos como roquefort, camembert, mussarela, prato, parmesão, cheddar, todos também estão incluídos na dieta low-carb. Também pode incluir folhas como brócolis, espinafre, couve e todo tipo de folha que você se interessar, almeirão, magrião, rúcula, o que for, além de outros legumes como abóbora, abobrinha, berinjela, couve-flor e muito mais. Até mesmo algumas frutas estão incluídas na low-carb, como abacate, coco, limão, morangos e algumas outras. Você pode pesquisar suas informações adicionais se você tiver dúvida. As oleaginosas também estão todas incluídas na low-carb, como nozes, castanhas, macadâmias, avelãs. Também temos vários tipos de gorduras, como a própria manteiga, que a gente já falou, o óleo de coco, o azeite de oliva, óleo de abacate, óleo de macadamia, enfim, uma infinidade, uma porção de outros óleos, excluindo os óleos vegetais. Não porque eles não sejam low-carb, os óleos de girassol e de soja, mas sim porque eles não são bons para a sua saúde, então você deveria evitá-los seguindo qualquer tipo de dieta que você estiver seguindo. Ou seja, é bastante variedade de alimentos. E se você quiser ter uma noção mais exata do que a gente mesmo consome em uma semana de dieta low-carb, ou mesmo cetogênica, a gente preparou um vídeo para você, que está disponível no card ali no canto da tela, ou mesmo no link aqui da descrição. Você vai assistir e vai entender como é possível ser low-carb sem enjoar. Inclusive, com esse monte de ingrediente que a gente falou, desse monte de alimento permitido, é possível recriar diversas receitas à base de farinha de trigo e de açúcar de uma maneira saudável e low-carb. Como, por exemplo, a gente já fez aqui no canal, empadinha, queijadinha, brigadeiro, macarrão de abobrinha, pizza, creme de espinafre, lasanha… tem muita, muita coisa boa aqui no canal, é só você procurar para você encontrar. E para finalizar, algo que a gente acha até engraçado a respeito dessa frase de que dieta low-carb é só carne, é que geralmente quem fala essa frase, primeiro, nunca nem fez a low-carb, então não sabe do que está falando. E segundo, tem muito menos variedade do que a gente e a maioria das pessoas que seguem low-carb no seu próprio dia-a-dia. Muitas vezes essas pessoas acabam baseando a sua alimentação em basicamente alguns alimentos, como por exemplo, o pãozinho com margarina no café da manhã e no lanche da tarde, e o arroz com feijão, alguma mistura e alguma salada tanto no almoço quanto no jantar. Ou seja, eu citei aí três alimentos que praticamente compõem a base toda da dieta e depois vai ser complementado com algum tipo de ovo ou frango. Mas dá para a gente ver que se você não quiser variar a sua dieta, você pode ter todos os alimentos à disposição. E na low-carb é da mesma forma. Se você quiser basear só em carne, você pode. Se você quiser fazer low-carb, você pode fazer low-carb, mas isso não é a ideia e não é nem extremamente saudável, não é mesmo? E nem é tão gostoso. Então, recapitulando a mensagem de hoje… Em primeiro lugar, a gente queria falar que low-carb não é só carne. Inclusive, a base da dieta low-carb, e é a base da nossa alimentação também, são os vegetais, as folhas e os legumes de baixo amido. Por outro lado, a gente também quis deixar claro que se você é vegetariano, é totalmente possível fazer low-carb também. E a gente, inclusive, deixou um link aqui na descrição para você ver como ser vegetariano e low-carb ao mesmo tempo. E por fim, a gente queria mostrar que é muito simples e fácil e gostoso você seguir a low-carb e não enjoar, porque a gente mostrou para você que existem diversos alimentos permitidos e vamos deixar a lista deles aqui na descrição também. Por fim, um presentinho, especialmente para quem acha que low-carb é só carne. A gente preparou uma playlist aqui do YouTube com mais de 25 receitas low-carb que não levam absolutamente nenhuma carne. Para você acessar, é só clicar no cartãozinho aqui na tela ou mesmo no link aqui da descrição, porque a gente quer mostrar para você que é possível ser ao mesmo tempo low-carb e low-carb. Bom, depois dessa a gente fica por aqui, um forte abraço do Senhor Tanquinho. Na tela agora está aparecendo a playlist de receitas low-carb vegetarianas e também a nossa lista de compras para uma semana de low-carb. Tchau. 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 Tchau.